O sobrenome do nosso Minion é o que? É o Uzumaki, mas o moleque praticamente nunca faz uso desse nome de peso que ele carrega Uzumaki, Uzumaki o garra, primeiro que ele não é ruivo, ok, que é a marca registrada do clã dele Segundo que ele não usa praticamente nenhuma técnica de selamento, que é o motivo por tantas nações terem medo do clã Uzumaki no passado O clã Uzumaki era conhecido por ser muito casca-grossa em jutsus de selamento, mandava tudo pelo correio Tanto que eles foram aniquilados porque os inimigos tinham medo dessa habilidade Seria uma boa pro Naruto dar uma vasculhada lá na árvore genealógica dele pra aprender mais sobre o próprio clã Incluindo as técnicas que eles mesmos usavam Selamento, pô, o Naruto nasceu pra ser carteiro Vê o Naruto usando técnicas de selamento, pô, ia ser legal pra caramba Primeiro porque a gente ia ver ele usando, né? E porque a gente ia poder conhecer mais sobre esse estilo que foi deixado um pouquinho de lado na obra, né? Ele poderia usar até as correntes adamantinas, que quando a Kushina usou, conseguiu segurar até a Kurama Com certeza seria um fanservice do caramba ver o Naruto usando essas correntes Galera, pô, porque aí sim a gente deveria ir fazendo uma referência à mãe dele Bacana demais isso, hein? Mas as técnicas de selamento não são exatamente jutsus pra luta, pra porrada, né? Então vai ser difícil ver o Naruto realmente colocando esses jutsus no arsenal Mas se ele conseguir adaptar pra usar na porradaria seria maneiro pra caramba Pensou ele conseguir fazer algo voltando pra luta com esses jutsus? Enfim Técnicas elementais Com Kurama ou sem Kurama, o Naruto ainda tem uma quantidade de chakra bem alta A gente sabe disso E além disso, ele ainda é um usuário de todas as transformações da natureza Fogo, água, vento, terra e raio Agora que ele não tem mais o poder destrutivo de um abijudama nas mãos Ele pode apelar pro uso de técnicas elementais, né? Que também podem ser bastante destrutivas, né? Só a gente vê algumas técnicas que o Kakuzu usou no Shippuden Muitas dessas técnicas tinham o poder de varrer uma floresta inteira na tranquilidade Tipo, não é pouca coisa Com a quantidade de chakra incrível que o Naruto tem Por ser justamente um descendente do clã Uzumaki Ele pode com certeza lançar raras de fogo, vento ou raio muito destrutivas Ia ser muito maneiro ver Ver o Naruto usando, por exemplo, o Katon Com a potência do Katon que o Madaru usou lá na guerra Que precisou justamente de uma galera inteira, né? Usando o Suiton pra conseguir empatar com ele Falando em Suiton, porra, com o chakra que ele tem Talvez ele conseguiria replicar O feito de gente como o Kisame Até o Tobirama Que criavam tsunamis do nada, até em deserto Em Boruto, o Hulk, né? Aquele menino lá que parece o filho do Kakashi Usou um jutsu do estilo pedra Que cobriu toda a arena dos Amishunin Isso foi mole pra ele Ele criou isso e continuou lutando Usando jutsu pra caramba Imagina o que o Naruto conseguiria fazer usando o poder dele O cara ia criar outra vila da pedra, né? Se deixasse Fora que seria maneiro ver o Naruto Usando esses elementos no Rasengan dele A gente já conhece o Rasen Shuriken Que é a técnica de maior poder destrutivo dele atualmente Mas seria incrível ver Tipo um Rasengan de fogo De raio até de água Claro que ele ia precisar de uma treinada pra fazer tudo isso Mas ele já tem todos os elementos na mão Já tá com a faca e o queijo Vai ser muito irado isso acontecer Tchau Tchau Tchau